Vem cá, vai sair mais um concurso para o Banco do Brasil e você não sabe nada de matemática financeira? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e ajudo os meus alunos a superarem seus bloqueios e gabaritarem matemática financeira nos concursos. Mas antes, vamos lá, antes de eu começar a minha aulinha, já me apresentei, antes de eu começar a minha aulinha, eu preciso falar uma coisa para vocês, eu preciso falar da tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão, é isso mesmo, qualquer questão de matemática financeira no Banco do Brasil, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Então, o método, ele é eficaz, o método é para todos. E para mostrar para você que estamos no caminho certo e que realmente estamos mudando a vida das pessoas, olha esse depoimento aqui do nosso aluno Igor, olha que depoimento bacana que ele colocou para a gente lá no site. Fala família MPP, gostaria de prestar os meus agradecimentos aos professores Marcão e Renato. Após uma grande frustração com a prova do bebê 2023, não era aluno MPP, não era aluno, em que acertei apenas três de dez questões de matemática, decidi, olha a virada de chave, comprar o curso e começar do zero. A partir daí, obtive um resultado expressivo no concurso da caixa. Decolou. Acertei cinco de cinco em financeira e quatro de cinco em probabilidade estatística. As questões que antes pareciam um mistério, ficaram possíveis de responder apenas seguindo o método de vocês. Durante as questões, eu repetia para mim, apenas siga o método. Deu muito certo. Parabéns a toda a equipe, vocês são os melhores. Igor Severo dos Santos, aluno do grupo dos 5%. Então, isso só foi possível, resumindo a parada, porque ele seguiu o método MPP. Então, o método MPP é o método que vem ajudando milhares e milhares de alunos de todo o Brasil a realizarem seus sonhos. Por qual o maior sonho? Ser aprovado no concurso público. E eu tenho certeza que o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Legal? Agora, família, sem lero-lero, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Treino duro, jogo fácil. Já chegando com o pé na porta, aplicando e aprendendo com o método MPP. Qual é o assunto da nossa aulinha de hoje? Tabela SAC, sistema SAC de amortização. Vamos lá. Características do sistema SAC. Tá legal? Características do sistema SAC. Vamos lá. O que seria o sistema SAC? Sistema de amortização constante. Que parada é essa na vida real? Rola muito, vamos lá, levando para o dia a dia. Rola muito quando você vai fazer um financiamento. Tabela SAC, ela acontece de fato quando você vai financiar, geralmente, um carro ou um imóvel. Quando você está financiando lá um carro ou um imóvel, geralmente você está inserido num sistema de amortização. Que geralmente é o sistema SAC. E quais são as características desse sistema, dessa tabela? Vamos lá. Amortizações são constantes e prestações e juros são decrescentes e complementa aí. E formam uma PA. É isso mesmo. Prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Então você é muito nítido, né? Quando você pega uma tabela de amortização focada no sistema SAC. Você percebe logo que é o SAC porque as prestações vão diminuindo ao longo do tempo. Você começa pagando o financiamento com as prestações muito altas. Só que no decorrer do tempo, você vai olhando lá, ela vai o quê? Diminuindo. Então com certeza você está inserido no sistema SAC. Um sistema de amortizações constantes. Agora vamos lá. Fórmulas. Beleza? Saindo desse blá blá blá. E indo para as fórmulas, tá? Aí tem uma receitinha de bolo. Amortização. Como é que eu calculo a amortização? A amortização é o saldo devedor dividido pelo número de parcelas. Juros é a taxa vezes o saldo devedor. Prestação é os juros mais a amortização. Então é essa receitinha de bolo que você precisa para resolver as questões. Então vamos lá. Na prática, como é que funciona? Questãozinha do bebê. Vamos lá. Agora está valendo, hein, escrivão. Presta atenção. Vamos lá. Subliar para interpretar. Então a primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50, ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, sublinhar para interpretar. Então vamos lá. Uma pessoa faz um financiamento no valor de 10 mil reais em 10 vezes a uma taxa de juros de 4,9% ao mês. Sendo que o financiamento usa, olha o sistema, o sistema de amortização constante. Qual é o valor em reais a ser pago na sétima prestação desse financiamento? Então vamos lá. A primeira coisa é identificar o modelo. É saque ou price, né? Falando em prova, né? O que mais cai são esses dois. Price ou saque. Nesse caso aqui é a tabela saque. É o sistema saque. Então já identifiquei o modelo. O que ele está perguntando? Ele está querendo aí a sétima, né? A sétima prestação desse financiamento. Legal. Já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. É a segunda técnica do método. Doutrinamos os nossos alunos a praticar. Estudar, revisar e exercitar. Então de tanto cara estudar, de tanto cara revisar, ele já sabe o comando. O que eu tenho que fazer para resolver um probleminha de sistema saque? De tabela saque. Tem que lembrar das fórmulas. Tem que saber ali, sem enrolação, as fórmulas. A receitinha de bolo. E seguindo a receitinha de bolo, primeira coisa que eu tenho que calcular. Falou em tabela saque, já bota isso na sua cabeça. Tabela saque, amortização. Então a primeira coisa que você vai calcular é a amortização. Por quê? As amortizações são o quê? Constantes. Então a primeira coisa, cara. Amortização. Como é que a gente encontra a amortização? SD dividido por NP. Saldo devedor dividido pelo número de prestações. Então vai ser 10 mil divididos por 10. Quanto é que dá 10 mil divididos por 10? Vai dar mil. Legal. Já achei a amortização. Aí uma coisa vai puxando a outra. Achou a amortização? Já acho os juros. Os juros pagos na primeira prestação. Juros 1. Como é que eu encontro os juros? É a taxa vezes o saldo devedor. Então vai ser 4,9% de quanto? De 10 mil. Como é que eu encontro isso daí? Corta dois zeros. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. 4,9 vezes 100 vai dar 490. Pô, se eu tenho os juros e a amortização, eu tenho a prestação. Então qual seria o valor da primeira prestação? Prestação é juros mais a amortização. Aí eu poderia fazer esse joguinho até a sétima prestação. Mas aí, pô, vai acabar a prova e você vai estar lá fazendo essa brincadeira, né? Esse ringue-ringue. Então, com certeza, existe um macete para facilitar a nossa vida. E qual é o macete? É a PA. Vamos utilizar aqui a ideia da PA. Por quê? Prestações e juros são decrescentes e formam o quê? Uma PA. Então eu vou te ensinar a deduzir a fórmula. Ó, P2. Ó, vai seguir uma lógica. Quem é o P2? É o P1 menos 1R. Por que 1R? Porque 2 menos 1 vai dar 1. Ó, método MPP, ó. P3, ó. Quem é P3? É P1 menos 2R. Por que 2R? Porque 3 menos 1 vai dar 2. P4. Quem é P4? É P1 menos 3R. Por que 3R? Porque 4 menos 1 vai dar 3. Aí, seguindo a lógica, né, o macete, P7. Ó, já vou logo para o P7. É P1 menos 6R. Por que, Marcão? 7 menos 1 vai dar 6. Então, beleza. Já sei a fórmula da sétima prestação. Zero trauma. Agora, para matar, eu preciso encontrar a razão. Então, pô, qual seria o valor da razão dessa P.A.? Como é que eu encontro a razão? Razão é taxa vezes a amortização. Então, vai ser 4,9% de mil. Então, pega essa, hein? Vamos lá. Razão é taxa vezes a amortização. Então, ó. Como é que eu faço esse cálculo aqui? Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica. 4,9 vezes 10 vai dar 49. Então, significa que vai diminuir 49 em 49. Vai diminuindo ali, ó. De uma prestação para outra. Vai reduzindo, né, esse valor. Porque tem que ser constante. Então, zerei o game, ó. P7 vai ser igual a P1, 1490. Menos 6 vezes 49. Tudo lindo. 1.490 menos 2,9,4. 1.490 menos 2,9,4 vai dar 1.196. Zero trauma. Olhando ali, ó. Qual é o gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, é isso aí que você vai encontrar no nosso curso. Aulas objetivas, né? Sem enrolação e já te levando para o campo de batalha, né? É a terceira técnica do método MPP. Técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de prática. Então, é muita prática. Você só vai aprender financeira com prática, com exercício. Então, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui, ó. Que caiu no bebê na tela, para a gente detonar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Um banco ofereceu a um cliente um financiamento de 120 mil reais. Pelo sistema SAC. Há uma taxa de 10% ao mês para ser pago em 4 prestações mensais ao final de cada mês. Sendo a primeira prestação no valor de 42 mil reais. A tabela abaixo poderá ser usada para cálculos. Quais os valores aproximados pelo cliente, né? A serem pagos pelo cliente a título de juros e prestação. respectivamente, ao final do terceiro mês. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui, ó? Modelo, né? Cala a boca, Ciro. É a Ciro aqui, meu telefone maluco aqui. Então, vamos lá. Qual é o modelo? Praia-se ou SAC? SAC. Mais uma questãozinha de SAC. E o que ele está pedindo? Os juros pagos na terceira e a prestação paga na terceira. Não é isso? No terceiro período. Então, já interpretei. Né? Já interpretei. Agora, vamos lá. Técnica R. Como resolver? Aí tem que saber as fórmulas. Aqui o tio Marcão não engana ninguém. Pô, cara. Falou em financeira? Tem que saber as fórmulas. Não adianta. Tem uma galera que fica romantizando aí essa parada, né? Cara, financeira tem que saber. Tem que saber as fórmulas. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a amortização. Lembra? Como é que a gente encontra a amortização no sistema SAC? É o saldo devedor, que no caso aqui é 120 mil, dividido pelo número de prestações. No caso, 4. 120 dividido por 4 vai dar 30. 30 mil. Então, ele amortizou 30 mil em cada período. Não é isso? Só que vamos lá, família. O que eu falei para você? Que as prestações e os juros são decrescentes e formam uma PA, correto? Então, se é uma PA, tem razão. Toda PA tem uma razão. Então, a razão é constante. É o que vai diminuir, né? É o valor que vai ser subtraído ali, ó. Período a período. E esse valor, ele é constante. E para achar essa constante, basta calcular a razão. E como é que a gente encontra a razão de uma PA? Né? No caso aqui da tabela SAC. É a taxa vezes a amortização. Então, eu vou pegar aqui 10% de 30 mil. Olha como é suave. Quanto é que dá 10%? Para achar 10%, basta você voltar a uma casa. Então, 10% de 30 mil vai dar 3 mil. Então, o que que significa isso? Que a prestação, ela vai diminuir 3 mil a cada período. Então, aqui, ó. Como é pequeno, né? E ele já está me dando a tabela. Não precisa aplicar a fórmula. É só ir diminuindo, ó. Aqui, ele já me deu a primeira prestação, ó. 42 mil. Qual é o valor da segunda? Aí, é só diminuir. 42 menos 3 vai dar quanto? 39. Qual é o valor da terceira? 39 menos 3 vai dar 36. Só que eu quero saber a prestação e os juros. Pô, se prestação é juros mais a amortização, juros é prestação menos a amortização. Então, vai ser 36 menos 30. Vai dar 6 mil. Então, família, bingo. Prestação, 36. E juros, 6. Olhando ali, gabarito, letra D. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Zero trauma? E vamos lá. Tem mais uma questãozinha, ó. Tudo da Cisgrã Rio. E essa daqui caiu na Pento Brás, ó. Uma questãozinha, né? Teórica. Vamos lá. A compra de um bem durável é financiada através de um empréstimo. Cujo pagamento será realizado pelo sistema saque. Se o pagamento do empréstimo ocorrer em 10 prestações mensais sucessivas, há ou as... Então, vamos lá. É uma questão teórica, né? De sistema saque. Técnica R. Como resolver? Aí, o aluno tem que saber ali o conceito, né? Tem que saber as características do modelo. Lá no início da aula. O que eu faria pra você? Amortizações são constantes e prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Então, você começa pagando uma prestação alta e termina ali pagando uma prestação o quê? Baixa, né? Começa com uma prestação alta, é sempre assim, ó. E termina o financiamento pagando uma prestação baixa. Por quê? Prestações e juros são o quê? Decrescentes e formam uma PA. Então, a primeira prestação, sem rodeios, ela é sempre a mais alta. ela vai ser a maior. Então, olhando aqui, ó. A última prestação será a maior? Não. A primeira prestação será a maior? Sim. Então, sem trocar muita ideia, gabarito, letra B. Legal? E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Se você quer ter, né, a minha ajuda, se você quer ter o meu acompanhamento para se aprofundar mais nesse assunto tão temido nos concursos, faz uma coisa, matricule-se no nosso curso específico do Banco do Brasil. Por quê? Vamos lá. Nesse curso, você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de matemática financeira, um curso de língua portuguesa, cronograma de estudos, e vai ter acesso ao nosso suporte. Tira dúvidas. E mais, né? Pô, tem mais, Marcos? Tem mais. Você ainda vai levar alguns bônus surpresas. É isso mesmo. Você vai levar, tá aqui, ó. Bônus 1, curso de probabilidade estatística para agentes de tecnologia. Bônus 2, um e-book de matemática e raciocínio lógico. Bônus 3, curso de exercícios da Cisgrã Rio. E bônus 4, curso de exercícios de português. Legal? Então, isso tudo sairia por 12 de 40,98 no cartão de crédito, ou 3,97 à vista no Pix. Então, você está levando 3 cursos pelo preço de 1. É isso mesmo. Você está levando 3 cursos em uma série de bônus pelo preço de 1. Beleza? Então, matricule-se, tá? O link está aqui na descrição do vídeo para você que está assistindo depois. E a galera que está assistindo aqui, né, a estreia está aqui no chat. Legal? Então, está na descrição do vídeo ou está aqui no chat. Beleza? Fique à vontade para você comprar o melhor curso de matemática financeira do Brasil. E eu sempre me despeço, né? Eu sempre termino aqui, né? Vou me despedindo aqui da galera com essa mensagem que é o que eu acredito, né? Lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o que, família? Para passar. Tamo junto. Valeu. Abraço. Abraço. Abraço.